A unidade classista está aqui presente no ato dos servidores em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Em poucas vezes na história dessa cidade, houve uma tentativa tão clara de espoliar a população, de prejudicar o conjunto do funcionalismo e dos serviços públicos para poder garantir privilégios da elite econômica e política desse Estado. Essa grade que está colocada ali é a materialização desse antagonismo de classe. Do lado de lá, o interesse da minoria. Do lado de cá, o interesse da maioria da população. Nós estamos aqui do lado certo, lutando pelos serviços públicos, pelos servidores públicos estaduais e não vamos aceitar nenhuma perda de direitos, nenhum pacote de ajuste fiscal no Estado do Rio de Janeiro enquanto se mantém as exceções fiscais das grandes empresas, dos privilégios e o luxo dos três poderes desse Estado.